Música Fala galera, beleza? Isso aqui, quem fala é o Wolver E aí Rafa? E fala galera, aqui quem fala é o Rafael Brotaria na escorrida nervosa, Pequenos e Furiosos aqui Estamos gravando Pequenos e Furiosos 2 Vai sair no meu canal, no canal do Rafa, galera Tá eu, Rafa, Pepec, mano teus, fala aí suas duas quenga Mas gente, tudo bom Na última me zoaram, véi, deixaram eu jogar, mano É galera, eu espero que o que vocês estão vendo essa no meu canal Eu espero que o Wolver postou a primeira no dele, que ele não queria, tá ligado? Faz tempo Essa aqui é de noite agora, e o carro é diferente, hein? Carinha, sei lá o que Muito louco, vai lá, vai lá, gurisão, vai lá Agora eu peguei o laranjado, mano Muito louco o farolzinho, mano O Wolver é roxo Vou desligar o farol, caguei Mano, eu jogava isso aqui Olha lá, olha lá Esses filha da mãe desleal Sai com essa bomba aí, sai com essa bomba aí Ah, essa merda da... daquele lugar, rapa Najeca Acho que vou errar, mano Enfiar na jeca, como assim? Já morreu todo mundo? Já Toma Apaga a puta Que difícil da sua mãe Venha de mim, venha de mim, venha Venha de mim É o que? Eu tô no controle, animal É a segunda analógica, porra Aperta o de câmera? É, o de olhar pra trás com o corpo que você olha no normal, porra Entendeu, entendeu Sai fora, demônio Olha lá, eu sou mó tipo de boinha, não empurro ninguém, tá ligado? Sai fora Olha lá, voaram pra fora Ei, você que me empurrou Eu não empurrei ninguém, não Fica de boa aí, fi Fique de boa Aê, volta aê, babaca Olha que facapudo Eita, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tem que cantar de ré? Que porra é essa? Toltaram o poder em você Eu que soltei em reversão Porra, mano, eu fiquei parado aqui atônico Não sabia o que fazer Espera aí, Rafa, espera aí, espera aí Espera aí, arrombado Espera aí, arrombado Errou Ah, velho, que mancada Que merda foi essa, hein, mano? Eu tô meio quebrido Eu só tenho o poder de reversão Aí o seu carro tem que andar de ré Mano, e não só de ré Você vira pra direita, vai pra esquerda Bagulho muito louco Fico feio Invertido Que loucura, não é mesmo? Dá um bug na cabeça Falou Vai Falou Olha que vagabundo Nossa, me ferrou, mano Nossa, que mancada, velho Tô mó bobão, hein, Rafa Caraca, velho Mano, na moral, Rockstar é muito top, velho Eu tomo uma água que tô gritando muito E aí, mano, o teu tá ganhando, Pepeca? Vai deixar Vai deixar Desgraça, ganhei Cara, comemora, tá ligado? Ô Rafa, ô Rafa Sai fora, mano Tem que vir tentar rodar eu, seu vagabundo Eu não fui tentar rodar ninguém, não Tava na minha, pi Na minha Quem que tentou rodar eu na gâmpula ali? Ó lá Ó lá, quase foi reto, otário Eita, o que tá acontecendo? Ih, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Ah, velho Ô Pepeca, cê esperou passar na frente, mano Nossa, mas que raiva desse moleque Olha que vagabundo quantos mísseis que cê tinha, viu? É, meu, cara Aquele carro atira mísseis, velho É o carro que atira? É o carro que atira Não, foi o poder que cê pegou, caramba Qual carro? Não, é o carro do poder O carro tem um mísseis Do outro carro ele pegou Ah, o último da direita ali? Ah, ele pegou um poder lá que troca de carro, não é? Alcácio tá querendo dizer Vai fora Vai explodir nossa merda? Ô filho de viado Nossa, mano Por que que eu deixei? Por que que eu fiquei na frente? Parabéns, parabéns Isso é pouco pelo que tu merece Eu fiquei na frente igual um otário Eu sou muito burro, velho Ah, vó Eu não vou mais na frente Vai lá, vai Olha lá Os caras mais ligeiros, mano Os caras querem ficar pra trás, tá ligado? Os caras é bobo, viu? Olha lá Segura essa manga aí Otário Olha essa manga aí Ah, mano Ai, nossa Ai, cara Indígena Olha o over lá atrás de boa Fiquei parado lá Vou fazer o que? Me rodaram? Comer amendoim, mano Não deixa o mano teus ganhar não, Rafa Freia, Rafa Não Isso, 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 isso Vai, vai Não Eu morri primeiro Vagabundo Ah, mano, você é muito burro, Rafa Com o carro fortão, mano Eu perdi o controle Ele tá correndo de vez, cara Olha lá 3x0 Não, 3x0 Não, 3x0 Vai, vai 3x0 Ai, caramba Ô, pega o verde, velho O verde tá ganhando O verde tá ganhando Me deixa em paz, mano Cara, é muito, muito, muita mancada isso, velho É muito mancada isso, mano Ai, que medo, velho Ai, ai, ai Vagabundo, solta essa bomba pra lá, otário Mas como que solta? Volta ele, volta ele Isso, isso, isso Porra, Rafa O que você tá fazendo? Ah, 3x0 Ah, perdi, perdi Mano, mas que... Pega ali, pega ali, pega ali Ah, já era, agora já era Nossa, o cara deu 13 das voltas ali Já era Mas não dá de chegar no lugar não Mas ele ficou na direção cabulosa Eu já peguei a manhã da direção Eu tava acelerando Olha que vagabundo, cara O cara já até sabe como que é É, Over Mas faz a frente aí Ué, o Over ficou muito pra trás Deixa ele pra trás, vai Pode ficar aí, tô de boa Sai pra fora, mano Até o Mano Teus não quer ir mais na frente, tá ligado? É claro É claro Se matem Se matem aí, seus caras Que porra foi essa, cara? Eu mandei um míssil pra trás Os dois Caraca, que engraçado que foi isso, mano Nossa, falou... Atira ou... Puta mano Puta mano Puta mano Ah, eu sabia que isso ia dar merda, velho Esse era o carro com míssil, Over Ah, era? Ah, você revisa A gente filó, a Pri, atira A gente filó A gente filó A gente filó 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 Que merda Filósofo A gente filó 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 Mano, deixa eu quieto aqui, velho Deixa eu quieto aqui Sai fora Sai fora Olha o carro derrapando, vagabundo Olha o carro derrapando, vagabundo Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, aí, eu vi vantagem, hein Aí, eu vi vantagem Ó, dá ré aí, na moral Ó, o Pepeca, ele vai, tipo, perdido Ai, 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 ai Vai ser um gordo, velho Ele tá na minha frente Olha que vagabundo Sai, vagabundo Pepeca, velho Nossa Deu homem, ele matou Eu matei os dois, mas agora já era Eu não alcanço mais você Eu sou muito bom, velho Meu Deus Matei todo mundo Pô, que macaco, velho Eu rodei o ovo, ele deu um tiro no mano teus De ré Fica da banho, velho Eu vi só quando ele já tava de ré que eu tava com aquele carro Pô, você tá louco, velho? Eu vou te rodar Eu tô quieto na minha, sai fora Aí, 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 ó Ainda bem que ele não sabe atirar pra trás É, ainda bem que é burro Ó Caralho Pô, tá nervoso ele, hein Tá rodando pra caramba, gente, cara Não, chatão, mano Chatão Cara, não, 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 não Ah, eu tô com ele pra trás, velho Qualquer brisa desse jogo, mano mano rodou o carro já era tio eu bati ali arrombado espera aí 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 vai ficar legal fica legal filha da mãe dois segundos espera o cara não dá né tô mais triste não hein olha que demônio velho ele tenta pegar a reversão ele foi achando que fez a reversão mas é burro mano ele vai ganhar eu vou virar esse moleque vai todo mundo nele vai filho da mãe ele já até freia nem vou arrancar tá ligado fecha ele fecha ele eu quero você vai falar é que linda em quem ganhou quem ganhou beleza matou todo mundo mas até eu mesmo cara nem espera tá ligado agora nem espera ninguém mano sai sai de mim viado a brincadeira é de zoeira vai se foder a rafa você tá de tiração mano faz dois séculos que eu não ganho pô é melhor de cinco eu acho que é não Deus quem fizer cinco pontos primeiro ai merda ahhh errei não é mentira que foi o pepeca que ganhou que que pegou a bomba não pepeca que pegou a bomba foi mentira ali velho eu te matei eu cheguei primeiro na bomba e ninguém é raro se eu esquece de entrar na mão acabo ó mano o teu tá fazendo merda ó eu posso ser até no jogo aqui ah não pegamos as parada e se fode aí se fode ou você também vai garante se o pepeca ganhou a radar da galera Ó galera, é o seguinte, vocês curtiram esse tipo de corrida aqui Já deixa aquele like maroto, comente aí Quero mais, quero mais, que a gente não tem muito Costumo de trazer corrida aqui no canal Mas é legal isso aí, isso não é corrida Isso aqui é bem divertido É bem divertido Vamos na 3 agora, se vocês quiserem assistir a 3 Então cola no próximo vídeo Deixa os likes aí, compartilha Que é nóis, demorou? É nóis galera, falou, fui! Salve!